Música Tá difícil, mas eu vou facilitar a sua vida. Aqui vai a terceira dica. Tem a ver com Twitter. Fica aí que já já eu te conto. Por hora, vamos ver os babados da semana nas redes sociais do sindicato. Entre os destaques da semana, essa boa notícia e a foto dos auditores de Franca na sexta edição do Dia Nacional Sem Computador. Já o tweet de maior repercussão foi sobre a novidade que vêm anunciando desde o programa 30 de junho. Entramos no Periscope, um aplicativo do Twitter para transmissões de vídeo ao vivo. Baixe o aplicativo e nos segue lá também. Nosso endereço é o mesmo do Twitter, sindifisco.nac. A foto que recebeu mais likes foi o anúncio da visita do presidente Cláudio Damasceno aos auditores de Porto Alegre. Chegou a hora de dar troféu para quem nos acompanha nas novas vídeos. O troféu 10+, vai para Alexandre Correia. O troféu Twitteros vai para José Moraes. E o troféu Insta vai para o nosso diretor de defesa da justiça fiscal e da seguridade social, César Ramos. Por hoje é só. A gente se vê aqui semana que vem. E nas redes sociais, sempre. Inclusive no WhatsApp. Põe o número na tela, produção. Atenção. Atenção.